Oi, meus amores! Estavam com saudade da Jujô Terapeita? Voltei com tudo, dando aqueles conselhos delicados e com muita sinceridade pra vocês, tá? Só vem porque eu tô de volta num lugar muito especial. O Túnel do Amor, o novo reality do Multishow apresentado pelo meu amor Marcos Mion. Aqui no Humor Multishow, eu vou receber os participantes desse reality que foi babado, tiro, porrada e bomba. E a terapia vai ser pra vir saber de tudo, né? Quem pegou quem, que tritou com quem, que tá com ranço, quem tá apaixonado. E a sessão de hoje é com eles. Duda e Pedrinho, o casal que sacudiu as casas, grafite e solar. O romance foi quente. Muita história, gente. E tem aquela... a gatinha, a Darlene, a Cinderela, que teve que deixar seu príncipe encantado. Que triste, né? A vida não é como a gente quer. Então aguenta a pressão e bora pra sessão. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Melhor agora, né? Pedrinho, não brinca comigo que eu já não me respeito. É. Aí você brinca aqui, eu sou a terapeuta profissional. Eu me empolgo, gente. Então vamos começar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Nessa psicóloga aqui, Jojo do Amor. Isso aí. Que eu sou intitulada. Que às vezes eu sou X9 do Amor. Eu... Depende de como é que eu tô. Eu quero saber se realmente vocês se apaixonaram. Sim. Eu realmente... Eu vim pensando, se eu me apaixonar... Aí o que que rolou, né? Me apaixonar. Aí agora mudou, né? De piranha foi pra lagocha. A gente pega todo mundo. Aquele que não faz de piranha, né? Quer comer o rio todo. Depois a gente acha um peixão que vem. E lépide. Eu queria saber. Vocês estão querendo ter um relacionamento? Ou vocês querem viver um dia de cada vez? Pra ver como é que vai ser lá fora? Bom, agora a vida é diferente, né? Tudo que a gente viveu aqui dentro. Eu acho que foi muito importante pra gente se conhecer. Foi muito intenso. Então, assim... Realmente, né? A vida é uma pessoa incrível. Me apaixonei mesmo por ela. E, assim, a gente vai se resolver. Vai dar tudo certo, né? Qual foi a sensação, assim, do primeiro encontro? Quando vocês bateram de frente? Acho que foi muito recíproco. A gente bateu o olho no outro. E, tipo, pra mim é esse. A não ser que ele queira a outra. Mas eu também não vou desistir de largar do osso, não. Ah, claro que o olho me mordeu aquela manjada embaixo. Opa, Pedrinho. É, Pedrinho é ótimo. Vem cá. Fiquei sabendo que o relacionamento de vocês, o ruim, teve muita treta. Como é que foi isso, gente? Bom, foi um pouco complicado porque a gente estava se acertando. Sempre quando a gente estava nos melhores momentos da nossa relação aqui dentro, chegava alguém pra botar uma faísca. E eu acho que foram várias provações durante essa experiência que só comprovaram o sentimento que a gente tinha um pelo outro. Foi muito difícil confiar nele, com a casa inteira me falando mil coisas, botando coisa na minha cabeça. E aí é muito difícil confiar em homem. Muito difícil confiar em homem. Homem é pra sentar. Vocês querem a massa, tirar daqui, botar aqui e dá merda. Brincadeira. Mas eu tirei e botei aqui, ó. Tô merda, vou casar. Vem cá, sexo depois da briga é aquela coisa, né? Puxão de cabelo, soco na costela, adoro. As coisas de vocês sempre foram bem quentes, né? Sempre. Como é que era? Dá um spoiler aí. Ai, Pedrinho, não fala assim que eu fico nervosa. A gente tinha as nossas discussões, tinha os momentos ali que a gente queria um espacinho, mas a cabeça estava no xablau. A gente acertava no quartinho. A gente sabia onde se acertar, então a gente ia pro xablau e blau. É, coisa igual. Ui, ela tinha muito ciúme de você, Pedrinho? Eu não sou ciumenta. É isso aí, Jojo Toddynho, também não sou. Se o casal não me separa, eu fico viúva, né, gente? A Dudinha tem um jeito dela de marcar território e assim, ela deu o braço a torcer o tempo todo ali, falando que não era ciumenta. Mas eu já sabia desde o inicio. Você é ciumenta? Eu nada, zero. Você não é ciumenta? Eu não. Tem certeza? Nada, absoluta. Ela sabe disso. Ela passou essa prova. Ele respeitou muito o meu espaço, eu fiquei chocada. Tô acostumada com um homem muito ciumento e ele realmente provou. E assim, qual era o seu posicionamento? Mais você, porque o povo pegava muito no seu pé. Quando as pessoas ficavam falando coisas, você se posicionava pra elas ou deixava passar a situação? Bom, eu não gosto muito de ficar me explicando, tentando provar a verdade pra ninguém. Eu acho que quando a gente é de verdade, a gente sabe o que a gente faz, o nosso coração fica leve. Então, aqui eu devia satisfação na casa. Realmente eu procurei, eu me importei, eu dava a minha palavra. Aqui eu devia satisfação aqui, que era sempre a Duda, eu sempre conversava com ela. tentava deixá-la bem tranquila. Você dava muita tela pros outros, Duda? Ai, cara, era p***, porque era uma coisa constante. As pessoas constantemente vinham com alguma coisa nova. E aí era um detalhe novo que, porra, doía muito, porque eu gostava muito dele, eu me importava muito. E eu tinha esse medo de dar muita credibilidade pra ele e nas minhas costas ele agir diferente. Esse era o meu medo aqui. A pessoa me falar uma coisa e nas minhas costas ele agir diferente. É por isso que a gente tem que se afastar um pouquinho, analisar todos os fatos, pra tomar uma atitude, pra não se precipitar. Eu queria saber, assim, vocês olharam pra outras pessoas aqui na casa diferente? Ou só foi vocês mesmos, uma ligação só de vocês? Bom, acho que a partir do momento que eu entrei, a Duda tava na bancada ali, nós já trocamos os olhares e eu já me identifiquei com ela. Claro que tinha pessoas, assim, incríveis aqui dentro da casa, mas hora nenhuma meu coração vibrou por ninguém. Claro que aconteceu, tinha uns beijinhos ali, outros ali, mas tava tudo certo e eu tava bem resolvido desde o primeiro dia que eu entrei aqui dentro. Você tem cara de 7'1, né? Galantia do 7'1. Destruidor de coração, né? Tem carinha. Só cara. Tem carinha de ordinário. Gente! Mas pra mim, assim, eu não vou negar, eu explorei ali a situação. Ah, quando você tem que viver, gente? Eu explorei, tem que viver e eu acho que conforme eu vivi tudo e realmente eu não menti pra mim mesma, sabe? Mas vocês se escondiam no jogo? Vocês escondiam o jogo um do outro? Eu acho que a gente foi bem claro um com o outro, sabe? Eu me senti... O que mais mexeu comigo foi o fato do Dan ser amigo dele. Por quê? Porque eles são amigos aí uma hora tô com um, outra hora vai outro e eu ali, sabe? Explorando os dois, eu acho que por eles serem amigos eu não senti desconfortável. Pera aí, pera aí. Você pegou o Dan também? O que que tá acontecendo? Então, aconteceu. Quando teve a troca, rola uma vibe com o Dan. Mas vocês sabem que eles eram amigos? Sabia. Ele falou, inclusive, que eu não seria um... tu não ia curtir. É mesmo? Ele falou isso? Como que ele não ia te curtir com esse olhar? Falou, né? Eu nunca me vi no reality, né? De pegação, dessa questão, porque eu sou muito questão de energia, que pra mim, sexo é coisa de energia. Se não dá pra um, dá pra outro. Eu dou com intervalo, entendeu? Pode descansar, né? Eu vou estar limpo, mas termina a história, porque eu não aguento muita informação. Eu não quis me privar de nada e fui sincera com a coisa que eu tava sentindo no momento, que era realmente viver aquilo, né? Então, a partir do momento em que eu vi que o sentimento com o Pedro era real, ali morreu, né? Tanto que eu tive um outro date ali com o Dan e eu não senti mais vontade de explorar aquilo porque meu coração tava com o Pedrinho. Mas custou pra eu realmente enxergar isso e me entregar pra isso. se sentiu corno? Então, em momento algum, eu acho que até agora nós não temos nada definido, questão de relação. A gente tá se conhecendo e eu acho que isso foi uma prova de sentimentos pra nós dois. Como eu disse a ela quando aconteceu, não é a primeira vez que acontece do Dan ficar com alguém que eu já fiquei, mas a partir de um certo momento quando a gente definiu o nosso sentimento, a Duda se entregou. Eu acho que a partir daí talvez sim isso me incomodaria tanto que ela não fez mais quando ela teve o date especial com o Dan. Mas foi uma coisa que eu conversei com ela que eu deixei bem claro que por ele ser meu amigo e eu gostar dela foi uma coisa que me tranquilizou porque ela ficou com um cara super sensacional que é meu amigo. Você não sentiu nenhum ciúme dessa situação? Ninguém tem sangue de barata, claro que o sentimento ali tem, mas eu não quis hora nenhuma expor pra deixar ela preocupada, eu sempre deixei ela no espaço dela pra ela sentir o momento exato do coração dela pra ela ficar livre e assim, ela se resolver porque ela tinha talvez ali um conflito de sentimento dentro dela que ela precisava resolver pra sim ela vir pra mim se entregar de fato de coração. Olha gente, eu torço muito pra que o relacionamento de vocês flua, né? Porque isso é muito bom quando a gente tem conexão com as pessoas em todos os aspectos e eu fiquei sabendo que as meninas ficavam intitulando o Pedrinho de boy lixo e você se irritou. Por quê? Porque eu sei do coração do Pedro todas as situações que a gente teve ele esclareceu tudo. Mas por que você deu ouvido pra elas? Porque isso é uma ferida minha de eu não ouvir amigas minhas me alertando sobre uma situação que eu não estou vendo porque quando a gente gosta de uma pessoa a gente muitas vezes eu a gente não eu eu muitas vezes acabo não enxergando situações ruins mas conforme a gente foi conversando ele ganhou minha confiança ele agiu correto comigo muitas vezes eu consegui confiar nele e é porque a gente é muito é muito intensa né? A gente se doa demais quando a gente gosta e tem conexão só que o amor e a razão tem que andar lado a lado você tem que realmente saber quando as pessoas estão torcendo e querem te defender de algo ou quando elas querem te pilhar porque ela tem um interesse a mais Pedro o que você achava desses fitacos né? desses palpites não pedidos no aferro de vocês então isso é complicado porque eu tenho o meu jeito eu sou muito na minha eu não gosto de interferir no relacionamento de ninguém eu acho que só quem vive sabe então assim eu me via muito incomodado com essa situação porque ninguém nunca chegava pra falar nada comigo esse é o problema porque eu não dava espaço sim e sempre chegavam pra Duda e tal e a Duda com esse coraçãozinho dela bom ela escutava todo mundo ela absorvia aquilo conhecendo um pouco da índole das pessoas aqui dentro de tudo o que rolou eu tive plena certeza que o que eles estavam algumas pessoas estavam fazendo mesmo era pelo mal pra tentar derrubar nós dois até por um possível interesse em mim não sei desde o primeiro momento eu acho que eles não colocaram na balança tudo o que aconteceu o que a Duda viveu dela ter ficado com o meu amigo dela ter ido pra outra casa vivido o melhor dia da vida dela que ela disse isso pra gente e depois quando eu faço uma parada aqui dentro questão que era de brincadeira nem foi a fundo eu acho que isso incomodou porque o Pedro quieto o Pedro na dele quando faz gera uma uma repercussão muito grande a Duda por ser daquele jeito ali tá tudo certo tem que ser bom pros dois não pode só um lado se alegrar e o outro tem que ficar tem que ser tudo em conjunto como que vocês intitulam esse momento que vocês estão vivendo qual é o status do relacionamento de vocês nesse momento não definimos isso não definiu mas a gente tá se curtindo muito a gente tá querendo viver sabe o que a gente tem porque a gente quer estar junto e o nosso beijo a nossa conexão ela é ela é muito gostosa e a gente só quer viver isso a gente tá querendo viver um dia um dia após o outro que a vida é um processo né o relacionamento é um processo e assim Duda eu já tive a percepção aqui que você às vezes se perde numa situação né fica sem saber como se posicionar então eu vou te dar um conselho pros dois confiem sempre um no outro não deixa as pessoas fazer o relacionamento de vocês de ser máforo de estar quando tem que estar verde, amarelo ou vermelho não, é a vida de vocês é o momento de vocês e ninguém pode dar pitaco porque quem vive é quem sabe gente esse nosso bate-papo foi maravilhoso espero que vocês tenham gostado da terapeita aqui ó e pra compor essa conversa maravilhosa eu vou chamar ela Darlene cadê você Cinderela gente tudo bem que maravilha gente uma ele adoro vem cá você se apaixonou no túnel do amor? gente eu tô aqui ainda processando todo esse experimento toda essa experiência e eu acredito que sim viu foi uma conexão surreal inexplicável como é que foi dar adeus pro seu boy? é muito complicado muito complicado porque até então eu não tinha entendido o que eu sentia por ele porque é muito pouco tempo foi muito pouco tempo e a gente foi se conectando dia após dia e algo foi evoluindo então parece que quando eu perdi ele eu entendi o que eu estava sentindo você se envolveu com mais outras pessoas ou você só ficou ligada a esse boy? eu tive várias conexões a conexão que eu tive foi de amizade né eu tive com a Vanessinha tive com a Lu de se pegar foi só o boy? foi só o boy só o pretinho gostei de você te achei bem preta Patrícia eu gosto dessas coisas eu queria o meu pretinho aqui agora né porque assim pra não ficar uma coisa assim gente quem é esse boy que eu tô curiosa pra saber ele era muito lindo Robinho era diferente Robinho era diferente eu já fiquei com o Robinho sério? eu amo mentira garota a gente pode até fazer um trisal a gente pode até fazer um trisal porque eu sou dessa não, não sou do negócio não meu negócio é tô brincando papai e mamãe só esse negócio de muitas picas muitas xotas eu não sou disso gente obrigada pelo carinho foi um prazer conversar com vocês que você e Robinho se encontrem dê muito certo eu agora como uma pessoa apaixonada que eu tô vivendo nesse momento e muito tempo eu não passava por isso olha a terapeuta de vocês falando o amor é algo que a gente tem que viver mesmo que a gente não sabe do dia de amanhã a gente não pode deixar de perder as oportunidades que é o que eu falo pra minhas amigas eu me arrependo do que eu não faço mas eu quero falar pra vocês se joguem sejam felizes foi um prazer conversar com vocês Duda e Pedrinho Darlene que chegou aqui né olha gente foi um prazer e pra vocês que me assistiram um beijo gostoso deixe seu like aqui se inscrevam no canal humor multishow gente compartilhe bastante já ative o sininho pra vocês não perder as sessões de terapia tá que eu gravei com os participantes do túnel do amor e olha babado gritaria muita tombação oi meus amores estou de volta com mais um jojo terapeita é a melhor sessão de terapia meu amor os participantes desse túnel do amor aqui a gente trabalha com a terapia do papo reto não tem caô é três papas na cara pra ficar logo esperto entendeu e hoje eu vou receber no meu consultório um grupinho que não deu sossego pros colegas de confinamento teve pegação ciúme treta ranço e agora eu quero saber tudo amores aguenta a pressão e bora pra sessão Felipe, Vanessa Brenda e Stéfano eu quero entender o seguinte quem pegou quem qual foi a causada porque tem história eu vou falar quem pegou quem eu acho que todo mundo aqui se pegou eu não peguei a Vanessa não é eu não peguei o Stéfano compensação né Stéfano pegou Carla quem Nina quem acho que quase todo mundo quase todo mundo Andressa Adriana Carla Nina quem mais não sei acho que tirando a Vanessa acho que ele acabou pegando todo mundo e você Felipe eu no programa eu completei o álbum eu fiquei com todas mas eu me envolvi um pouco mais com a Vanessa com a própria Brenda tive um rolo com a Carlinha também mas foram as duas que acabei me envolvendo um pouco mais agora você está com a Vanessa eu finalizei com a Vanessa sim e como é que pode se considerar o status de vocês hoje hoje a gente está bem continua bem tranquilo claro que do lá para o final do programa a gente a gente criou um laço um pouco maior sabe até pela convivência mesmo e ela é uma pessoa maravilhosa não tem por que não criar um laço com ela é verdade Vanessa você ficou chateada com o rolo do Felipe com a Malu com a Malu não eu sempre deixei muito claro que eu não tinha essa questão de ficar chateada com as conexões paralelas que o Felipe criava ou dentro da nossa casa ou na casa solar para mim sempre foi muito clara a conexão que a gente tinha nós dois antes de homem e mulher a gente sempre foi muito amigos então eu não comparava sabe eu sabia o que eu tinha com ele e o que ele tinha com outras pessoas não era da minha conta eu só me preocupava mesmo com o que eu tinha com ele olha gostei disso hein não esquece ô Blenda o que que você sente pelo Felipe? cara então assim é muito pouco tempo né pra gente distinguir uma parada mas eu senti um calor bem forte tive a chance de ter o segundo date então assim teve a troca também né então na troca a gente teve mais uma conexão mais profunda a gente conversou muito eu soube mais dele ele soube mais de mim então eu não sei eu não sei distinguir assim exatamente o sentido do sentimento será que virou um trisal ou vai escolher alguém? não vai nesse ar o que que você acha né dessa relação aí do Felipe? com quem? Brenda? bom eu acho que quando ele fez o primeiro date com ela ele ficou bem empolgado ele gostou muito do que viu ele realmente queria conhecer a Brenda mais a fundo tiveram essas outras oportunidades só que foi como o Fê falou a gente convivia 24 horas por dia junto né então a gente teve mais chance de se aprofundar melhor né de nossa conexão ficar um pouco mais profunda por mais que eles tiveram algo a mais nos dates dele a nossa convivência fez que as coisas caminhassem mais facilmente pra mim e pra ele você ficou chateada quando ele teve de coxinha com a Brenda? não eu não fiquei chateada porque eu mesma cedia a cama pra isso acontecer aham eu vou dormir na cama da alabanca pra você dormir com a Brenda aqui porque assim eu já sabia que ele tava com a intenção então quando o Brenda veio pra casa eu sabia que ele queria ter uma oportunidade de conhecer ela melhor de poder conversar porque afinal eles se viram em dois dates só antes disso então eu falei Fê vou dormir na cama de alabanca que foi quem tinha ido pra outra casa e fique à vontade pra dormir com a Brenda fazer o que você quiser porque a gente sempre teve isso muito claro né por mais que a gente tinha nossa conexão aqui a gente sempre falou vamos nos permitir viver o experimento no todo entendeu? que maravilha olha vem cá você levou um fora da Brenda como é que foi? doeu? quer desabafar? abre o coração porque o momento é isso eu não daria fora em você daria sim porque agora eu sou uma mulher comprometida da igreja entendeu? vou casar conta então no nosso primeiro date foi o Stefano que enviou a Brenda pra mim pra gente se conhecer no túnel e aí quando eu fui tratando ideia com ela as portas se abriram foi o que a Vanessa falou quando eu vi a Brenda realmente me chamou muita atenção a pessoa que é realmente o meu tipo e era uma pessoa que eu queria muito conhecer só que o Stefano enviou ela pro túnel mas parecia que tinha alguma coisa não sei meio mal resolvida entre os dois e ela falou isso pra mim que o Stefano apesar de ter enviado ela ainda tinha um sentimento ali e cara o Stefano é um amigo foi o que eu falei pra ela também se resolve primeiro que eu gostei de você e se for pra acontecer vai acontecer num outro momento não nesse vocês acham que despertar o mesmo interesse na mesma pessoa abala um pouquinho da amizade de vocês? a paz entre a gente não entre a gente não não rola isso não pelo menos do meu lado do seu aí não sei a gente entrou aqui de cabeça bem aberta a gente falou assim se a gente gostar de alguém de algum lado independente do sentimento ou não a gente vai enviar como ele fez com a Carla que ele tinha ficado com ela diz ele que gostou não sei eu tava com um relacionamento com a Carla depois eu dei ela pra vem cá nas terapias passadas eu fiquei sabendo de algumas coisas que aconteceu você zombou da Carla? nenhum momento nenhum momento eu zombei da Carla nenhum momento todo mundo tava na minha casa tá tudo gravado até tipo a gente ficou surpreso porque foi uma notícia que a Luana da casa grafite trouxe pra nossa casa de que a Carla gostou muito de ficar comigo e tal que ela nunca tinha namorado e que ela sentia um negócio a mais tanto que ela falou pra você que não ia ficar mais com você e tal e quando a Luana trouxe essa notícia todo mundo ficou surpreso as pessoas deram risada mas de surpresa aí ela pediu pra eu te perguntar qual é a tua porque ela quer saber qual é a dela lá nossa deixa ela solta pode deixar não me condença não eu falei pra ela eu falei pra ela eu falei vai relaxa não ela tá pegando todo mundo porque a Carlinha não deixa de pegar todo mundo só que ela e o Felipe deram uma esfriada porque eu acho que ela ficou mais interessada que você caralho a cara dele o pessoal ficou assim pô tá de brincadeira né a mina parecia uma atriz aqui parecia uma atriz tipo quando ela chegou desde o momento que ela chegou até ir embora não parecia estar uma pessoa envolvida e ela leva essa informação pra lá que tá envolvida e pede uma resposta minha aí eu falei pra Luana o que eu falei pra Luana foi o seguinte eu falei ó eu tô tranquilo vou continuar vivendo a minha experiência manda ela viver a experiência dela e leve a mensagem pra ela que ela ficou me cobrando uma resposta sabe a Luana tipo assim o que é que eu falo pra ela eu falei velho você é mulher leve da forma que for mais confortável pra ela foi isso que eu falei mas esse negócio de telefone sem fio aí acaba que tipo a pessoa leva de outra forma aí gerou uma treta entendeu mas só que de jeito nenhum é verdade falaram que você quase tomou as porradas do Caio procede? procede procede quase tomei não né ele veio pra cima de mim e eu falei tipo eu sei que não pode ter agressão no programa tal de jeito nenhum falei irmão vem pode bater quem vai perder é você quem vai sair é você tipo agi bem natural sentei até na cama dei risada a cara dele só Jesus deu outra farsa eu não tô preparada pra isso não gente ainda não me desconstruir pra isso meninas o que que vocês acham dessa história toda? então eu estava do lado do Stefano na hora e não foi nada disso a gente não debochou dele a gente riu da cara que ele fez assim tipo como assim? ela tá apaixonada então a gente ficou zoando ele em nenhum momento a gente zoou ela não entendi mesmo a forma que a Lu passou essa informação porque a gente não sabe também né essa parada de telefone sem fio a gente fala A chega Z então assim eu fiquei em choque eu falei cara não foi dessa forma ninguém zoou a Carla a gente tava brincando porque aqui a gente tem uma liberdade nessa casa solar né onde tava eu e o Stefano a gente tem muita liberdade pra brincar um com os outros então quando eu fui pra lá eu vi que realmente lá eles tem mais essa postura de mimimi de né exatamente de não poder falar nada então é eu já cheguei descontraindo quando eu fui pra troca lá calma aí também deixa eu só falar rapidinho calma aí quando eu fui pra troca lá não é mimimi é uma forma de falar a expressão tá em relação a daqui pra lá era muito diferente o contexto daqui exato as coisas a galera daqui é mais desconstruída exato mais de boa mais tranquilo tipo quando eu cheguei lá tipo eu senti já o clima assim eu falei caramba tem alguma coisa estranha aí algumas pessoas me chamam pra conversar e me pedindo satisfação eu falei velho eu não devo satisfação a nada e ninguém tipo você quer que eu explique o que pra menina eu não vou eu cumprimentei ela quando cheguei e tal tudo normal mas eu não entendi e aí eu fui ficar com a Adri queria ficar de boa queria curtir porque eu vi que todo mundo tava meio que puto comigo sem motivo pela informação que chegou lá entendeu tanto que a Carla aqui foi super bem tratada quando ela veio aqui tipo não tem nem o que falar tipo teve até cafezinho né exato fiz cafe na manhã ainda ainda não fiz ainda não fiz ô ô ô ô o que que você achou assim qual foi o sentimento que você ficou quando teve a sua discussão com a Carla cara eu me senti muito assim injustiçada porque eu estava sozinha ali eu quando eu entrei eu realmente quis descontrair porque quando o túnel abriu as únicas pessoas que estavam sorrindo era o Felipe e o Dan eu olhei pra Lu que era uma pessoa que eu super recebi ela bem aqui abri o espaço a Vanessa também então todo mundo tava com uma cara de enterro mesmo como se eu fosse alabanca tá ligado tipo ela é uma pessoa eu sou outra então assim não justifica a forma que eu fui tratada ali porque eu acho que nós temos personalidades e a gente tem que respeitar o espaço uma das outras eu fui do meu jeito trocando ideia fui ali e eu vi que a Carla começou a debochar ela tava debochando ela tava bufando levantou na hora que eu tava falando que era o meu local de fala e brindou com a Lu umas coisas bem desnecessárias e eu comecei a também ter um escudo quando eu vi que ela tava me atacando eu também falei pô aí eu botei o copo e falei amada e nessa hora ela já falou amada eu não sei o que começou a se crescer pra cima de mim levantou eu levantei também nessa hora ela tá com um copo de vodka na minha cara amada olha só amada do caralho você tá falando de mim agora linda eu falei que você é arrogante que você chega mas quem é você pra falar isso sou a Brenda Monique meu amor foda-se quem você é eu tô cagando foda-se você foda-se você foda-se Brenda Monique o caralho eu tô cagando pra você linda eu tô cagando pra quem você é eu deixei de ser tô cagando foda-se foda-se ridícula 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 e tá gravado né eu acho que as pessoas vão assistir eu acho que tudo tem três lados vai ter o lado de Brenda vai ter o lado de Carla e vai ter a verdade então assim ela vai defender o lado dela e ela tá corretíssima vocês acham que a Carla é uma pessoa difícil de conviver? muito tanto que quando ela veio pra nossa casa eles falaram você tinha que ter chegado assim você tinha que ter chegado assado mas a Carla chegou aqui metralhando a casa inteira e a gente o povo daqui da Solar falou cara deixa isso pra lá outro ponto é tipo assim a gente não vai levar esse coração ela tava com a postura aqui a Carla de que tava tipo insatisfeita com a situação tanto que eu fiquei incomodado e eu fiquei logo esperando pra ela ir embora e tipo assim eu vi que a mina não estava confortável mas quando ela chegou do outro lado ela falou que foi tudo ótimo que as pessoas isso aí vocês sabem né vocês sabem a visão dela não sei se ela falou com você não sei mas ela passou uma imagem super tipo assim totalmente distorcida sim e aqui não não parecia ser a reação dela entendeu a reação dela aqui parecia que ela tava incomodada deu patada em várias pessoas entendeu ela tem o jeito dela não é fácil de lidar ela é bem reativa ela é agressiva às vezes na forma de resolver de responder só que assim ninguém é todo 100% ruim e ninguém é 100% bom é verdade ela tem esse lado dela que realmente ela precisa evoluir e amadurecer ela também é nova é creio que aí com o longo o que ela passou aqui eu acho que também foi uma escola pra ela mas ela tem o lado dela que é bom também sabe ela é uma pessoa sincera ela tem um coração bom quando ela se sente à vontade com a pessoa ela se doa ela fica até mais dócil mas ela tem uma casca protetora uma forma errada de responder as pessoas tem tudo isso mas ela tem o lado bom dela também sabe eu entendo desse lance da Carla porque eu também era muito assim eu não pedia desculpa não sabia então eu acho que quando a gente começa procurar algo pra gente melhorar pra nossa evolução eu comecei a fazer terapia e é ótimo porque a gente deixa de ficar estagnado eu acho que antes de apontar o Stefano que eu fiquei sabendo que foram várias pessoas botando um dedo na sua cara eu acho que deveria deixar o programa rolar analisar os fatos pra também não estar cometendo uma injustiça e ter a coerência de pedir desculpa o interessante é que quando eu passar as pessoas vão ver tipo então quer dizer que se eu agisse de uma forma diferente ela ia levar uma outra visão pra lá era pra eu ser um escroto então entendeu eu fui tipo um cara totalmente cuidadoso com ela fiz tudo de uma forma correta só que uma informação que a amiga dela levou daqui pra lá gerou toda essa confusão você tá entendendo? foi isso que aconteceu é que realmente chegou pra gente que ela tinha ela falou que ela tinha amado passar aqui então foi surpreendente depois saber que o feedback da Casa Solar era totalmente o oposto do que chegou pra gente mas realmente nessas trocas o pior do que existiu na troca era o telefone sem fio porque acontecia uma coisa aqui a informação chegava ou faltando uma parte ou muito aumentada e aí era onde gerava os conflitos e de troca em troca isso foi virando uma bola de neve que no final das contas escorou de uma vez só e outro ponto é tipo assim a pessoa que mais me pediu explicação lá foi o cara que se mais contradiz em todo todo o programa que é o Cruel entendeu? a pessoa que me pediu satisfação ele é cara de pau ele é cara de pau é um cara cara de pau eu até vou conversar com ele depois disso porque depois das coisas que eu fiquei sabendo tipo assim ele causou isso tudo comigo eu senti quando eu cheguei lá por exemplo foi assim eu cheguei lá ele estava ficando com a Carla e eu fui ficar com a Adriana e ele ficava com a Adriana e ele gostava de ficar com a Adriana aí eu já senti meio que ele ficou mais incomodado por isso a Carla já me viu chegando lá indo pra cima da Adriana pra ficar com a Adriana ou seja mais um motivo pra inflamar mais a situação os dois estavam juntos aí depois eu fico sabendo que quando a Carla foi pro date com a Grazi com a Grazi é com a Grazi e foi recusada pela menina o Cruel ficou com a Adriana ou seja o cara que mais me julgou foi o mais filha da puta entendeu gente eu tô esquece eu tô em Nárnia com esses participantes do Túnel do Amor eu tô passada o programa já tá chegando ao fim mas antes disso eu quero saber vocês estão vivendo um trisal tá só uma coisa só como é que é fala Felipe descarado eu gostei muito de conhecer as duas e o trisal não é muito a minha não assim eu sou mais de um homem de uma mulher só e vamos ver o que acontece lá fora mas as duas são pessoas maravilhosas que cara você já se decidiu com quem vai ficar? ainda não vamos 7 e 1 cara as duas são maravilhosas que isso acho que nem seja elas também você quer ficar com ele Brando? não sei gente que garota sonsa e você Vanessa? eu quero continuar vivendo até onde for saudável pra mim e pra ele então certíssima e é isso meus amores a sessão de hoje acabou muito obrigada pelo carinho obrigado você aproveitem bastante e pra você que curtiu esse vídeo deixa seu like ative o sininho por favor aqui do canal Humor Multishow e não percam mais o poder de Jojo Terapeita beijo beijo amores obrigada obrigada gente obrigada você obrigada que foi incrível oi meus amores olha eu aqui de novo com mais uma sessão de Terapeita o consultório meu amor mais babado com tudo e a gente é a brincaria que existe do Brasil nessa temporada eu estou resolvendo alguns B.O.s tá dos participantes do túnel do amor e comigo hoje tem um trio de maravilhosas meu amor que elas não levam desaforo pra casa elas tacam fogo em tudo até parece com alguém que eu conheço tá elas acabaram com esse reality romance pegação ó ih se meteram em muita treta e também tem um casalzinho aí me deixou muito curiosa gente já quero saber de tudo aguenta a pressão então bora pra sessão Andressa Grazi Marina esse trio que é tiro porrada e bomba já vou começar metendo o pé na porta Andressa você estava de saco cheio das indiretinhas da Marina mas depois se acertaram como é que foi isso? foi olha foi uma confusão aquele dia porque a gente estava engasgada com muita coisa e aquele dia realmente eu explodi de uma forma principalmente quando ela começou com aquela batidinha ali na panela e eu senti que era pra mim e aí explodi você é problemática Marina? eu não sou não amor o problema é que foi que a Andressa ela não consegue chegar pra dialogar com ninguém a pessoa tem que chegar pra dialogar com ela aí a bicha criou uma situação falou que eu fiz uma fofoca pra poder desvomitar tudo que ela estava fofocando de mim aí ela criou uma situação falou que eu vomoquei dela pra poder vomitar as coisas na minha cara só que eu estava ali fazendo minha carne e ela estava sentada aqui em vez de falar na minha cara ela falou pro boy que manipulava ela aí eu falei o que está acontecendo peitei ela porque ela não estava falando na minha cara e falava pros outros e eu estava bem aqui na cara dela pra ela falar pra mim e eu falei depois que eu puxei a briga né porque se não tivesse ela estava com o desvessão na verdade não era pra brigar né era pra manter a classe mas a marina quis descer a classe eu sou do meia amor classe não é um negócio que existe pra mim não meia virou né você está sendo toxa você está com uma eu sou pergunta pra ele se eu fiz fofoca com seu nome pergunta ô marina eu fiquei sabendo assim de umas coisas que aconteceu né muitas coisas que aconteceu né você se arrependeu de ter comprado barulho de duda bom me arrepender não arrependi porque eu fui com os meus os meus princípios eu como uma mulher de 20 anos eu amadureci por um amadurecimento muito precoce não tive direito a minha ingenuidade por relacionamentos tóxicos da minha vida enquanto eu era muito nova e eu vi uma menina que não passou pela mesma história que eu porque a gente tem recortes diferentes passando pelo mesmo e não conseguindo enxergar eu demorei quase um ano pra poder enxergar um relacionamento tóxico e não seria aqui dentro da casa que ela conseguira enxergar mas depois me arrependi pelo fato de ter sido muito dicotômica entre o Pedro e a Duda eu coloquei ele muito como vilão e ela como a coitada mas ela também tem uma parcela de culpa então eu me arrependi nesse sentido de não ter conseguido balancear mas não me arrependi por ter comprado a briga porque quando eu vejo uma mulher sendo oprimida eu vou lá e vou comprar o barulho porque eu já sofri por isso e não quero que nenhuma sofrer mais mas ela queria ser oprimida olha a boca ela queria ser oprimida você também Andressa achava tóxico o relacionamento deles? no começo eu não vi muito dessa forma eu não conseguia enxergar não estava vendo muito o lado ruim de cada pessoa ali que cada um tem seus defeitos mas depois que eu me vi naquele meio ali que eu fui uma questão de amizade entre amigos mesmo que eu peguei uma amizade mais com o Pedrinho e vi que aquilo estava girando tudo em torno de mim aí eu falei caracas me ferrei entendeu? mas aí eu comecei a enxergar principalmente depois da minha briga com a Marina que aí ela olhou pra mim e falou cara jamais votarei em você porque a gente está brigando não é porque nós duas temos problemas a gente está brigando por causa de um cara que é manipulador que está manipulando a casa inteira aí eu falei caracas e ela começou a contar cada coisa e eu comecei a entender de outra forma de ver uma outra visão eu me arrependo de ter comprado a briga da Duda assim fico triste da mesma forma que a Marina falou porque eu também já vivi isso então eu sei como é difícil a gente enxergar mas a Duda ela tipo vinha, escutava a gente chorava daqui a pouco estava lá de novo então eu falei ah, não quero então deixa quebrando a cara que se aprende é, fazer o que? a gente dá conselho se o conselho fosse bom, né? exato vendia não dá vou fazer uma pergunta bem rápida pra vocês quem sempre estragava o clima da casa e vinha sempre com uma justificativa mequetrefe? Pedro gente um coral de anjo cantou aqui, né? Pedro porque o Pedro vou te contar uma fofoca, Jujô o Pedro ele é uma pessoa incrível um amigo maneiro mas não me relacionaria nunca com ele porque é o seguinte ele é um cara brincalhão ele é um cara expansivo então ele ele é muito do esperto ele vem na piadinha com duplo sentido aí quando o caldo engrossa pra ele o sentido que é mais brando ele vai lá e fala pra poder sair pela culatra joga a responsabilidade lá no alto a burra aqui Andressa e Duda assumia pro peito e tomava no cu enquanto ele tava almoçando aqui comendo farofa com limão como se nada tivesse acontecido bom, pra mim eu acho ele bem falso eu falei isso na cara dele entendeu? porque uma pessoa eu sou educada mas não falava comigo na casa quando estava longe da namoradinha dele ficava com fogo no cu eu falei na cara dele filho, você é falso porque na casa você nem olha pra mim aí enche o cu de cachaça e quer vir pro meu lado? aqui pra ele mas como eu não peguei esse relacionamento inteiro eu não posso me envolver mas o pouco que eu fiquei aqui eu falei gente falaram pra mim me alertaram dos dois mas eu sou uma pessoa que eu gosto de ver com os meus próprios olhos pra tirar a minha conclusão e realmente foi tudo que falaram mas ele tem medinho da namorada dele ele foi atrás de mim na festa me beijou no banheiro eu falei filho, você é um falso porque você nem olha pra mim na casa e ele, não vamos lá que eu beijo você na frente dela eu falei, vamos virei pro espelho quando virei cadê Pedro? falo mesmo rapaz, é tiro, porrada e bomba aqui nesse programa aqui olha e você voltou, né Grazi? ganhando uns beijinhos como é que foi? amiga, curtiu a recepção? foi ótimo foi maravilhoso entrei glamurosa ficamos glamurodas juntos não tenho do que reclamar já no primeiro dia o negócio o primeiro dia o negócio não é DJ não é assim, ó DJ é assim o negócio é assim fica bom foi assim, foi assim foi assim foi tudo agora eu fiquei chocada de zero a cem quantos graus ficou aquela suíte hein meninas? acho que 150 Fahrenheit não era nem graus Celsius o negócio tava quente foi tão maravilhoso que até a gente tomou um café da manhã a gente fez um misto quente com certeza foi ótimo eu tô fofa, né? eu tô romântica Andressa, você nessa história toda se envolveu com quem? pegou quem? todo mundo essa aí que mais usou a chabalma com pessoas diferentes a última coisa que eu queria era estar envolvida ali em problema eu queria aproveitar isso do começo até o último dia e fiz isso com classe peguei os melhores boys tirando o Pedrinho ali, né? mas tá bom por isso que eu não sofri, viu? por isso que o povo ficou lá se apegando fazendo casal ficou sofrendo ficou brigando por causa de macho e eu curti ah, mas você não briga por causa de macho não, Andressa não, foi por causa do macho de querer pegar eu não queria pegar Pedrinho essa foi mal entendida eu só peguei o Pedrinho pra utilizar o corpinho dele e aí pronto no dia era amizade tá tudo ok gente, eu tô chocada ô, Grazi por que que você não quis nada com a Carla? na casa quando eu cheguei eu perguntei se tinha alguma garota de lá que era bi ou era pan e todo mundo falou que não o que é pan, pan? eu me apaixono pela pessoa não se você é hétero se você é gay eu gosto se bater, bateu e ninguém falou que tinha uma bi do outro lado tanto que eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela falou que as pessoas não sabiam também e aí ela não é uma pessoa que fisicamente eu pegaria tanto que eu falei isso na cara dela não pegaria ela é linda super bonequinha mas ela não faz meu estilo ah, eu sou pi piroca sexual brincadeira eu quero saber se todo mundo aqui vai se seguir em redes sociais ou vai rolar o bloc como é que vai ser? vai cantar? como é que vai ser? bom, eu levo todo mundo daqui tirando o Pedro não quero bloqueado vai ser o primeiro bom, eu vou bloquear o Cruel porque ele é muito do sonso quando ele veio aqui todo mundo falava não, ele nem tinha vindo todo mundo falando que ele era incrível uma energia maravilhosa pipipopopó chegou aqui na mesa do café da manhã falando que a minha amiga tava tendo sentimento pelo Dan colocando ela de trouxa apaixonada e quando foi lá pro outro lado falou que não falou nada disso pega a Nina enquanto fala umas coisas pra Adri enquanto fala coisa pra Carla ele é um sonso do c**** eu vou dar um bloc nele pro resto da vida vou bloquear até o chamador pra ele nunca me ligar é, eu entendo também lá fora eu tive um relacionamento com o Caio, né ele é uma pessoa bem difícil o ó é, eu sei bem é os pesas mentira e pra fechar essa rolaria toda e pra fechar rolaria uma brincadeira com vocês três juntas gente, eu falei errado pra fechar essa rolaria o menino do TV tá bem pra ficar melhor essa conversa eu vou chamar mais dois integrantes desse reality aí desse túnel do amor que eu tô aqui chocada Fábio e Malu oi, tudo bom? tudo bem? maravilhoso e aí Jojo maravilhosa tudo bom? olha, ele já quer abraçar o negócio vem cá vem cá eu não entendi né Fábio e Malu namoro ou amizade como é que tá esse lance aí de vocês? o senhor contou pra ela que no passado já me queigou? brincadeira brincadeira a vida aqui fora e tal mas a gente tá tá se curtindo tá gostando bastante de ficar junto vamos ver qual será o próximo fase é né que a gente vai vivendo um dia de cada vez né eu tô chocada com esse reality ali mas eu queria saber o que que você achou das atitudes do Caio? cara não era nada diferente do que eu esperava eu achei ele o maior 7 e 1 do universo cara 7 e 1 brabo eu achei ele o 7 e 1 brabo então eu não vi muita coisa que ele fez né porque a gente tava em casas diferentes o momento que eu fui pra casa dele ele veio pra minha então eu não não vivi tudo né eu só ouvi pela pelo que os outros me contaram mas assim eu acho que ele como sempre é muito emocionado né se entregou o máximo que podia e aí é sempre assim ele se envolve depois tem um drama aí vai pra outra pessoa se envolve de novo outro drama tô chocada e você maluzinha o que que você tá achando dessa loucura toda desse reality olha emoções a flor da pele né aconteceu muita coisa muita coisa mesmo e aprendi com cada coisa que aconteceu cada acontecimento e nossa muitas brigas também né o que que você leva como experiência muita coisa vai como experiência mas acredito que crescimento crescimento pessoal acho que é a maior de todas é assim não acho minha pergunta inconveniente que eu sou a terapeita daqui eu tenho que fazer não tudo mais perto até você bater firmar sua conexão com o Fábio como foi a sua experiência de ficar com o Stefano ai olha só tipo durante todo o processo eu tô até mal tem que perguntar gente tô trabalhando produção porra se eu for juntar daqui demisação hein não tipo ficar com o Stefano ele é lindo né gente ele é muito bonito uma pessoa maravilhosa fisicamente e também tipo de coração ele também uma pessoa muito bacana pessoa maravilhosa só que assim todas as festas em que aconteceram em que rolaram beijos que todo mundo acabou beijando todo mundo nenhum beijo teve sentimento então pra mim foi mais um beijo uma pegação só o momento entendeu porque tipo o sentimento existia desse lado mas era só a gente conversou sobre rolou uma treta né tipo ficaram pessoas nervosas mas tipo deu tudo certo e você Fábio se divertiu quando a Malu tava longe como é que foi sua conexão com outras pessoas na verdade nesse sentido eu me diverti com ela é de todas as formas possíveis né teve festas até que a gente foi mais liberal ali mas quando eu fui pro lado de lá que foi o momento que foi o único momento do reality que eu realmente fiquei longe dela assim é não tinha nem como se divertir porque eu cheguei lá já tava tava um caos né confusão rolando e eu fui pra lá muito no intuito de conhecer as pessoas lá e saber o que que tava rolando do outro lado né ouvir as opiniões entender lá os relacionamentos também porque eu também queria entender como é que tava o Caio do lado de lá e nesse sentido foi ótimo assim eu consegui me conectar pra caramba com as pessoas e acho até que foi até bom porque talvez se eu ficasse ali só pegando todo mundo eu não ia me conectar com ninguém vocês conheceram a suíte do amor? não não conhecemos não conheceu eu não sei pra vir pra reality não que eu grito alto cara você se envolveu com alguma das meninas? não não só beijo mesmo só beijo é a Malu não mas existe a segunda personalidade para que nem aconteceu quando Malu bebe vem Paola e Paola é bissexual sim pede beijo pra todo mundo mas também nessa vibe porque a Paola não é tão do sentimento ela vai mais no calor e tal tanto que quem beijou o Stéfano nem foi Malu foi Paola oh my god aquele troca-troca um negócio é bom eu não sou dessa vibe né meu negócio é olá 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 e eu já fiquei sabendo que lá fora teve treta de quem? quem tava discutindo lá fora? era Marina e Fábio? quem era que tava discutindo? eu e o Fábio a gente tem uma relação de amor e ódio assim sabe ele é um cara maravilhoso incrível mas ele é chato assim uma pessoa chata eu gosto de brincar com os outros chato o Bob tem o Brasil tamo junto tamo junto ele é muito chato ele corta o clima ai eu não quero me respeita mas coisa que não existe você é meio velho você é meio velho você é meio velho o casting foi feito no asilo esse aqui foi pegado lá no asilo olha eu adorei conhecer vocês que Marina e Grazi fluam muito mais lá fora que esse tcheca na tcheca no tcheca de vocês três rolem mesmo aproveitem boquim bocadinho acho que a gente é feliz né Fábio e Malu ó se doem sem medo aproveitem a sua conexão e é isso gente muito obrigada pelo carinho maravilhosa foi um prazer te ver e quem curtiu esse vídeo né gente foi babado né eu tô sem norte aqui ó então se inscrevam no canal humor multishow tá vocês não podem perder nenhum Jojo Terapeita ative o sininho se inscrevam compartilhem com seus amigos porque olha esse túnel do amor hein Marco Mion nem quero me imaginar num reality desse beijo oi meus amores tem alguém aí precisando de um conselho querendo desabafar aqui é o lugar meu amor sejam bem vindos ao mais um Jojo Terapeita a sessão de terapia exclusiva do túnel do amor novo reality do multishow aqui no meu consultório eu vou receber os participantes desse reality que é babado confusão gritaria e pegação né vai ser uma terapia só que do meu jeito entendeu eu vou dar meus conselhos sem filtro e sem risadinha sempre mandando papo retom que você sabe comigo é assim a sessão de hoje é com o seu flor e suas esposas ou melhor o pica de mel deixa eu entender melhor essa história né como é que é esse negócio aí isso é você que tá falando não sei eu que tô falando isso né eu? o reality que tá mostrando eu só sou a terapeita e aí Caio você é cruel mesmo? então conta por favor todo esse fuso aí que eu quero entender como é que tá esse ninho aí das gatas não não tem ninho nenhum a gente se relacionou em momentos diferentes ali do do nosso experimento de cruel só o apelido mesmo de moleque e é isso não tem nada de três mulheres não foram momentos diferentes ali e aí menina de que você tem a dizer Adriana? realmente como ele disse foi conexão isso conexão foi né em diferentes momentos porém ele ficava lá e cá nunca queria largar o osso não viu ficava beliscando aqui e ali e a senhora Carla que é como ela falou quando ele tava com ela ele queria tá comigo quando ele tava comigo ele queria tá com ela quando tava com as duas ali querendo não tava com as duas queria tá com ela também entendeu? gente que chegou quebrando tudo e teve babado confusão e gritaria podem me contar isso? assim eu cheguei atrasada né eu não tava sabendo de tudo ainda só por boatos chegou sentando na janela eu cheguei sentando na janela fiquei meio assim no começo a Carla que é de um sangue que eu conheço muito bem né como é que foi essa história aí desse trisão aí foi um quadrisão é foi deu bastante dor de cabeça mas aí num momento ali a gente fica um pouco cega mas depois eu vejo hoje eu vejo e penso assim meu Deus que merda hein que merda que eu fiz hein mas por que que merda você arrependeu? também não tô entendendo por que que merda que merda porque no momento a gente fala com licença porque assim tem coisas que a gente tem que ter igual a minha amiga lá Vanessa falou a gente tem que ter amor próprio na minha frente ele fazia brincadeirinhas quadrionas ridículas e daí quando ia deitar do meu lado ai me desculpa se um dia eu tive dúvida de ficar com você outra pessoa entendeu? aí depois as atitudes eram outras você é bem só eu tenho direito de resposta? tem eu sinceramente nunca entendi não entendo muito bem essa essa direcionamento de raiva toda dela assim eu falei com ela isso é bom mal curado gente concordo de ambas partes eu sempre falei com ela que eu tive do lado dela praticamente o reality inteiro mesmo quando as pessoas não estavam do lado dela sempre coloquei amizade em primeiro lugar óbvio que os envolvimentos foram acontecendo mas eu nunca deixei de ser transparente com ela realmente as brincadeiras aconteciam mesmo não vou fugir disso mas em relação a transparência sobre o que eu queria e realmente o que eu pensava eu sempre falei com ela eu tive do lado dela o tempo inteiro então me admira muito ela levar só pra esse lado do homem e mulher e esquecer o tanto que eu fui parceiro dela dentro da casa você se intitula boy lixo de jeito nenhum com certeza não vamos saber é bom é bom essas coisas menina como é que você se encaixa nessa história toda olha eu não sei nem se eu me encaixo nessa história é muito difícil porque eu era a única que estava nessa casa na casa solar então eu não estava sabendo muito o que estava acontecendo a gente só teve um date que foi muito bom e tal e aí eu sabia que ele estava envolvido com as duas meio lá meio cá mesmo e aí depois o date ficou mais confuso ainda mas teve conexão entre vocês dois? teve bastante teve bastante ela se balançou? muito demais desde o momento do date com ela realmente as coisas mudaram completamente na minha cabeça dentro do experimento só que aí eu fui pra outra casa na troca e aí ele estava com a Carla e tinha prometido coisas pra ela combinado sei lá coisas com ela e aí eu fiquei meio assim né acabei ficando com outro boy e você Adriana como é que é essa vida aí com o Caio? era ou é um casal? como é que vai ser isso? minha irmã me enfiei numa bagunça viu? então no começo lá fora eu não sou de me apegar não sou de ficar de casal mas eu entrei aqui dentro com o coração totalmente aberto pra viver realmente o que eu queria e de cara eu e o Caio tipo a gente já se deu muito bem as qualidades dele tipo me atraiu muito beleza também e aí eu falei cara vamos jogar nisso mas no decorrer da rotina aqui e tal a gente passando o dia inteiro junto e tal e eu falei tipo vamos parar de dormir junto pra dar um pouquinho de saudade voltar aquele fogo de novo e aí no outro dia seguinte ele estava dormindo com a Carla eu tenho direito de resposta de novo Jojo porque parece que botaram um cordeiro aqui com um monte de lobo em volta né eu concordo com tudo que a Adri disse no início e realmente a gente teve uma conexão além sabe de homem e mulher a gente tem uma amizade muito boa só que nessa troca que eu fui pra no caso comecei a dormir com a Carlinha foi algo que foi combinado ela falou comigo que também que estava gostando muito de ficar comigo ela falou a parte da saudade sim mas ela também disse que queria que eu estivesse aberto pra conhecer outras meninas e também tentar entender não pode abrir a guarda aí que dá merda tava tudo muito no começo e aí as meninas tipo meu parceiro e tal falei meninas o cruel é bom experimentem só que era experimentar e me devolver né não era ficar burro lá faz a propaganda do negócio o rapaz da maçalanduba não pode brincadeira eu fazendo profissionalismo vamos ver assim mas olhando assim o Caio combina com as três combinaria comigo também se eu fosse só amor amor eu te amo nessa história toda né como é que vai ser a vida lá fora Caio com quem você quer realmente se conectar porque a Carla eu vi que não quer nenhuma olha lá meu Deus Stephanie em relação a lá fora eu nunca escondi também que eu sempre quis estar com a Nina de verdade era a pessoa que eu queria conhecer mesmo a pessoa que realmente mais mexeu com o meu coração de verdade e ele também me disse isso ele me disse isso também acredita é um dia né a gente tava bebendo e aí ele foi e falou né que só que eu sou bonzinho entendeu pra sair como bem bom pra não sair como ruim entendeu agora eu tenho amor é preocupado com a minha imagem não eu sou o que eu sou e o que você fala ou não sinceramente não muda nada pra mim em relação a isso então em relação a amizade eu sempre falei pra ele que agradeço muito por todas as vezes que ele me defendeu muito legal da parte dele realmente muito grata mas em outros quesitos é isso eu deixei claro também pra ele desde o início que eu queria muito que antes dele se relacionar comigo que ele conhecesse a Nina deixei isso claro em todos os momentos ele falou ah mas não é assim não sei o que tô gostando de você não sei o que aí devia ter uma troca um dia ele falou assim se eu não fizer a troca hoje eu já sei o que eu quero e a você aí não teve a troca aí quando teve a troca que a Nina foi pra lá ela meio que ficou com o Stefano lá e o Dan e quando ele deixou do meu lado quando ele deixou do meu lado ele disse assim Carla me desculpa se eu tive dúvida entre escolher você ou a Nina quero muito você entendeu mas sempre deixei claro quero que você conheça a Nina entendeu pra justamente eu não ter que passar por essa situação entendeu você é 7-1 bravo deixa eu explicar rapaz eu não menti em nenhum momento só um minuto que eu tô aqui cara esse homem é cruel demais excelente qual o esquisito dele que você não gosta ele não é leal ao que ele fala com o que ele fala entendeu ele falava muito da Adriana que a Adriana não era clara aos sentimentos dela mas ele também não se enxerga porque ele também não é claro então antes de julgar uma pessoa cara se enxergue eu fui tão leal com o que eu disse pra você que eu confirmo que eu disse que eu realmente naquele momento da troca eu não que eu ficaria com você que quando a Nina apareceu na casa o que eu fiz eu não fiquei com ela por ser leal ao que eu tinha prometido pra você só que quando ela foi embora o que eu veio pra você e falei falei Carlinha realmente eu realmente fiquei mexido é uma coisa que eu vou voltar atrás não tem como eu fingir que não aconteceu nada que eu não fiquei mexido então não tinha outra saída a não ser te explicar que ela queria ficar e você sabia desse jeito que eu queria ficar com ela o negócio o negócio é que você na verdade quer ficar com todas quer ficar com todas ali, entendeu não queria perder nenhuma Nina, fala alguma coisa é isso você quer ter essa conexão com ele lá fora? sim eu acho que a gente teve uma conexão boa aqui dentro e eu acho que isso os aspectos, né? sim todos os aspectos daqui a gente não tem como saber nada tava cada um numa casa então a gente se desencontrou várias vezes por várias informações que foram passadas pra gente eu entendo também por isso que eu fui pra outra casa respeitei ela porque sabia que eles estavam tendo um lance e tal na hora que eu cheguei eu já meio que consegui sacar ali só que aí a gente conversou no outro dia e tal antes de eu voltar pra minha casa a gente conseguiu colocar todos os pontos ali tudo que tinha rolado de desencontro de fofoca que tinha sido feita e foi mais ou menos isso ele também tinha me falado desse negócio da Carlinha que ele tinha combinado que ia ficar com ela porque a nossa troca demorou então tudo sempre foi muito transparente pelo menos entre nós dois assim Carlinha por que que você e o Stefano teve essa briga toda e você chamou ele de escroto foi alguma coisa assim que eu fiquei sabendo mais ou menos o que aconteceu fui pra lá fiz a troca a gente ficou foi tudo legal tudo lindo só que quando a Lu fez a troca que ela ela foi pra Casa Solar ela trouxe a informação pra mim depois que ele meio que debochou quando ela perguntou ele meio que debochou quando perguntou de mim e ela pediu pra eu te perguntar qual é a tua porque ela quer saber qual é dela lá nossa deixa ela solta pode deixar não me engança não eu falei pra ela eu falei pra ela ela tá pegando todo mundo porque Carlinha não deixa de pegar todo mundo só que ela e Felipe deram uma esfriada porque acho que ela ficou mais interessada que você né eu fiquei com nojo entendeu e quando ele foi pra Casa Grafite em nenhum momento ele me chamou pra conversar ele teve falas e atitudes mais escrotas ainda por isso que eu acho ele machista e um nojento aí o Caio você entrou na discussão e quase foi pra cima dele é eu fui pra cima na verdade então é o seguinte a parada é o seguinte então foda-se se você quer se resolver comigo como homem eu não vou resolver com ninguém eu não vou resolver mas ou então você ouve e eu te ouço o diálogo é esse ou então você vai tomar no seu não vou o que isso vai fazer não vou você vai tomar no seu tá bom tá bom eu não vi pra você em nenhum momento nem aqui e nem lá fora tá bom o que você quiser eu quero em dobro meu brother tá bom já é ou você me respeita igual eu te respeitei ou você é um palo no meio do seu c**** assim é óbvio não é amizade de verdade que são as mesmas características que eu tenho que ela tem eu protejo quem tá comigo e quando eu não concordo com uma coisa que eu acho que eu tenho que me posicionar eu me posiciono é óbvio que eu não sou perfeito nem maravilhoso não erro nada disso só que como a Nina falou eu tento pelo menos manter minha transparência na medida do possível realmente quando eu bebo demais eu acabo falando algumas merdas assim quem nunca né o meu problema com o Stefano foi que eu cheguei pra ele conversei com ele falei Stefano eu acho que você é um cara gente boa carinhoso atencioso e tal mas isso pode causar algumas coisas nas pessoas que eu acho que você tem que ser mais transparente e explicar pra elas que é só aquilo que a vida segue que as coisas vão seguir normal e que não tem nenhuma conexão real ali de laços fixados sim e aí ele falou não pô crua é verdade talvez eu pudesse realmente falar de uma forma diferente eu concordo não sei o que beleza aí chegou lá no quarto na hora que todo mundo foi conversar com ele ele já mudou o tom do discurso que ele teve comigo já é isso mesmo eu sou assim mesmo e foda-se foda-se sua opinião não sei o que eu falei foda-se o que irmão eu fiquei nervoso realmente não me orgulho tanto que no outro dia eu pedi desculpa porque eu não quero pagar de machão vamos resolver na porrada não tem nada a ver comigo essa parada mas ali realmente eu perdi a cabeça porque ele tinha sido especificamente naquele momento contraditório com o que ele tinha acabado de falar pra mim sim sim pela falta de caráter do posicionamento dele mas eu posso falar o meu ponto de convivência com ele aqui 24 horas parece que é um macho escroto realmente mas ele é um cara incrível a gente conviveu aqui muito o Stefano ficou super feliz com o date com a Carlinha queria muito contra ela e aí quando ela chegou na troca que era o momento deles ele já falou não a Carlinha é minha vou ficar com ela não sei o que tal e foi um cara incrível aqui pra ela levantou fez café da manhã foi um príncipe só que ele não ele não conseguiu entender que tinha rolado um sentimento maior da parte dela ela tava com um pouco de dificuldade de interagir com a gente e aí ele meio que se sentiu na responsabilidade de acolher ela de forma mais intensa e aí tanto que quando ela foi embora a vida continuou normal aqui e quando a Lu veio e falou a Carlinha perguntou qual que é a sua o que você quer se é pra ela te esperar não sei o que a gente acabou dando risada da situação não por deboche mas foi porque que foi uma surpresa porque a gente não imaginou que ela tinha se conectado com ele e aí quando eu fui a gente fez a troca juntos e ele foi bombardeado ali por várias pessoas todo mundo queria apontar o dedo na cara dele e ele só falou gente eu não tenho obrigação nenhuma de falar nada de ter sentimento nenhum mas ele não sabe em nenhum momento ele foi um cara escroto com ela foi mais o pingue-pongue de informações também que não é mas eu vi eu tava aqui com ele assim sabe tipo não foi um negócio ele não foi um cara ruim entendeu porque pra ele tinha sido uma coisa normal aqui como qualquer outra que ele teve aqui dentro mas eu só tô com uma dúvida desculpa não atrapalhar tu disse que tava bebendo e não lembrava agora tu lembra? não eu não falei que não lembrava não? quando tu lembrava a gente conversou sobre isso que falou assim ah mas eu não lembrava o que aconteceu porque eu tava bêbada não sei Carlinha eu acho o seguinte é tudo bem você tem suas razões mas são dois pontos de vista diferentes de uma situação a gente tava de um lado da casa ela tava cara você você é isso né é grosseria é ataque o tempo todo tudo bem é super eu a gente já entendeu que não é assim que a gente lida com você e eu acho estranho que você queira sempre atacar 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 talvez seja uma defesa sua eu não consigo entender realmente e é isso oh my god e vem continuar assim eu acho que tem pessoas que também gostam de jogar um pouquinho do veneno então é a gente tem que esperar sair a filmagem toda pra poder fazer uma análise que as vezes a gente pode a gente se precipita em julgar em apontar e as vezes não foi nada daquilo então a gente sempre tem que ver os dois lados da situação nessa história toda que eu posso resumir foram três meninas que viveram intensamente essa casa se jogaram eu tô cara eu tô aqui sem ela nem beira com vocês três tudo que aconteceu foi filmado né e como eu falei as vezes a gente se precipita poder assistir o reality e ter a noção das coisas também a gente poder ter a coerência de pedir desculpa porque apontar os outros é muito complicado três lindas maravilhosas Caio você também é um homem que vive intensamente tá certíssimo portanto que não magoe o coração de ninguém é o que eu tento fazer porque o coração é algo que não se brinca né olha lá cara você é muito não um sapato que eu vou tacar na cabeça dele Jesus vocês vão ver no programa eu tentei seguir minha coerência no nível máximo é ele realmente tenta conseguir como já diria o filósofo Xander de Pilares todo mundo erra sempre todo mundo vai errar você conhece né mas tentar eu tentei ao máximo seguir minha coerência ali e foi isso ele realmente assim não quis magoar fazendo o que? falando a mesma coisa pra todas ô Caio qual é o seu signo? eu sou virginiano mas não tenho nada de virginiano sou muito mais leão vai ascendente leão não tu não é leão não Rani ele não pode ser leão não você é aquário eu sou aquário eu sou aquário ah então você se vê parecido comigo a isso é agora eu sosseguei não porque eu fazia esse texto pra todo mundo eu copiava e colava gente eu não posso nem fala é então gente é isso espero que vocês tenham gostado desse babado confusão e muita gritaria se inscrevam no canal tá ative o sininho para todas as sessões de terapia que eu gravei com os participantes diretamente do túnel do amor aqui no humor multishow tá ó só problema nada de confusão obrigada gente pelo carinho obrigado também vocês oi amor estou de volta com o jojo terapeita o divã mais chapa quente da internet e agora com os participantes desse túnel do amor esse reality que vai chegar quebrando tudo vocês sabem que comigo o papo é reto não tem curva não tem gracinha porque aqui meu amor sustenta a sua gracinha o consultório de hoje está cheio e vai rolar um grupal calma suas mentes poluídas vamos ter uma terapia em grupo com um bonde nervoso e ó vão ter que falar tudo porque eu quero saber então é isso amores aguenta a pressão e bora para a sessão que isso tudo bem ah Dan tem um presente para você vem aqui você já acabou com toda essa casa né gente agora que me conta uma coisa aqui quem beijou boca de quem pode começar eu acho que todo mundo beijou todo mundo aqui né você não pegou morangão eu beijei o Dan porque eu beijei beijei mesmo assim na casa foi Dan você pegou morangão só selinho selinho da casa todo mundo beijei a Maíra beijei o Dan e você morangão eu peguei todo mundo da casa também só não peguei lá banca mas Dan peguei peguei que raça gente como é que foi essa experiência aí Dan foi maravilhosa as pessoas fiz muita amizade boa aqui as meninas da casa grafite são impecáveis da solar também foi tudo tudo ótimo nada a reclamar Jojo Pedrinho você é seu amigo hein gente vamos lá eu sei que teve gente aqui que ficou com vontade né né Dona Luana o que você queria conta fiquei com o Dan não fomos pro finalmente mas eu acho que eu fiz tudo o que eu queria você queria ter ido pro finalmente com o Dan então tinha dia que eu queria tinha dia que eu não queria dependia do como que eu tava olhando dependia do quanto de álcool eu tinha ingerido também então e por que que você não evitou ir além com a Luana porque ela virou minha irmãzinha porra virou minha irmã é a gente ficou muito amigo você sabe se ela queria ser sua irmãzinha? ai não sei gente tudo bem Maíra falando sobre talaricagem eu quero saber o que que você pensa do beijo da Brenda e do Dan que não tem não tem talaricagem entre eu e Brenda a gente combinou a gente entrar no programa que a gente na verdade na vida que a gente jamais brigaria por boy e o Dan ele como é que eu te chamava Dan? carrinho batido, rodado então assim tudo bem dividir ele com a Brenda ele é linda cara maso né Lorena que foi muito bem recebida pelo Dan aquela coisa toda e depois nem um bom dia como é que foi isso? é eu não gostei né vou ser bem sincera isso eu só tinha conversado com as meninas não gostou? não gostou? não também não foi exatamente do jeito que a gente queria mas assim também rolou ai depois de ter rolado tudo ele me contou sobre as meninas que ele tinha pego na casa sobre as meninas que ele também tinha pego na casa solar eu acho que assim transar essas coisas a mais não é uma coisa normal igual é um beijo é uma intimidade a mais sabe e depois de ter acontecido tudo ele falou que ele não se apega e tal ai eu falei porra depois vocês vieram pro programa pra se apegar não não mas assim eu digo depois de ter rolado tudo ele se abria por total assim eu tinha acabado de chegar sabe ai eu falei não beleza vai ser isso e tudo bem mas no dia seguinte nem um bom dia parecia que estava me evitando né Dan? não não foi bem assim eu perguntei se ela estava com fome se ela queria que eu precisasse um café pra ela não foi bem assim não não foi não foi Dan você está confundindo os dias não sou louca luana teve um dia que a Maíra ligou a metralhadora e saiu atirando pra todo mundo a comida até voltou da barriga conta como é que foi a gente estava comendo um estrogonofe que era o prato o melhor prato da nossa casa então era um momento bem especial a Maíra não estava querendo comer e ela tirou aquele momento pra falar tudo que ela estava pensando de todo mundo só que foi um momento meio inoportuno porque não estava ninguém preparada virou carminha no caso tipo isso ai que orgulho sobre a carminha amei e aí falou poucas e boas que nem pra todo mundo fazia sentido e dali desenrolou a treta mas foi isso estava todo mundo ali engasgado com a carne e a Maíra metralhando todo mundo é porque no dia anterior eles me fizeram engasgar e no dia seguinte eu quis me defender porque eu tinha sido atacada numa atividade no dia anterior porque eu acho que eles achavam que eles tinham telhado de vidro e eu quis mostrar só que eles não tinham telhado de vidro e eu fui mostrar que eles tinham que quem me chamou de hipócrita também era hipócrita que quem falou que eu era vetezeira também era vetezeira enfim e você Dani? essa história toda só sei que a comida voltou na hora eu falei essa mãe é louca bebeu cerol e não consegui comer mais coca rola na mão você, né? como é? gente a gente teve uma atividade em que todo mundo pôde falar tinha o direito de réplica então assim foi um momento que já tinha passado o momento a fala e ela quis falar e pegou todo mundo de surpresa eu falei todas as vezes quando me irritou eu engoli muita coisa porque era uma casa também que tentava manter a harmonia vocês não gostavam de briga nem de nada e em nenhum momento eu me vitimizei eu realmente tava sentindo foi muito difícil ver a casa toda voltada contra mim eu não tenho sangue de barata mas por que que a casa toda estava voltada contra você? eu acho que a... falaram falaram que eu era manipuladora hipócrita que são duas coisas que tipo eu não sou eu posso ser explosiva eu posso ser passional eu posso ser várias coisas mas tava falando coisas que eu não era hoje em dia a gente acha que talvez tenha começado ali do Caio eu realmente eu não sei de onde começou essa gente que cruel tem a ver com isso pois é quem é que é o lobo em corpo de cordeiro eu acho que eu acho que eu acho que a eu acho que a Maíra ela quis abraçar o problema de todo mundo ali acho que com isso ela se perdeu um pouco e é, não foi uma coisa que aconteceu do nada foi uma construção a Maíra entrou ela teve uma treta com a Carla e sua casa começou a se dividir eu comprei a briga dela o Caio comprou a briga da Carla só que não foi uma coisa assim do nada excluíram a Maíra foi uma construção uma sequência de coisas que aconteceram a Maíra teve ações que as pessoas achavam incoerentes em algum momento depois ela se explicava você achou certo excluírem ela? mas é que eu não vejo como terem excluído ela por exemplo eu independente de ter discutido com ela ou não eu não excluí ela em nenhum momento pode abrir a boca que eu quero escutar a versão de todo mundo fala Danilo pô eu sou da paz você só ficava com a rola na mão eu sou da paz não gosto de confusão apesar da gente ter tido um atrito eu não excluí ela em nenhum momento o Danilo foi muito cuidadoso comigo é minha conterrâneazinha recebi ela super bem achei que ela se perdeu um pouco aí no decorrer do tempo mas depois tudo se acertou Moragão quer falar alguma coisa? abre seu coração já tô ficando estressada não tem que falar a gente tá aqui numa sessão de terapia bora explora lá como ela falou a alabanca lá era uma casa muito assim junta todo mundo muito unido então se ia fazer alguma coisa chamava só que muitas coisas ela se privava que tipo assim a gente tava tomando café a gente tava ali lavando louça todas juntas aí ela era a última a tomar o café deixava o prato dela ainda na mesa não retirava não ia lavar deixava lá o prato tipo olha come sozinha aí depois às vezes ela ia lá na piscina sozinha quem inventou você tava junto comigo na cozinha você tá julgando quem falou que eu deixei prato pra comer sozinha eu estou falando porque eu tava lavando a louça eu tava lavando a louça aí ela sentou lá pra comer você tá julgando em momento algum eu falei nada de você hoje tem que ser uma mulher incrível você fala todo mundo fica quieto na hora que a gente quer falar você quer ficar interrompendo as pessoas você vai ter o seu momento de fala também ela ficava se privando tanto que ela se privava tanto que quando eu cheguei na casa eu vi que ela ficava assim se mantendo sozinha aí eu fui perguntar pras meninas o que tava acontecendo só que depois eu fui ver que realmente ela se permitia isso tudo bem tudo bem vamos mudar o assunto porque um negócio aqui Lorena tá ali puxando as perucas o bagulho tá doido vamos lá como é que foi trocar de casa como foi a sensação o que quer falar primeiro eu curti muito a troca você que tá me olhando assim minha troca foi muito boa quando eu saí da casa grafite eu me senti muito querido ali pela galera e depois fui muito bem recepcionado lá na casa solar e aproveitei muito essa troca foi muito bom qual casa que você gostou mais? pô difícil essa eu gostei das duas mas eu tenho amor não tem um negócio pra tacar daqui se posiciona homem casa grafite que você mais curtiu sim eu tive um vínculo maior ali de amizade na casa grafite mas gostei mais das meninas da casa solar como é que foi seu date hein Lorena? conta morangão foi bom eu gostei do meu date eu não queria porque eu tava muito nervosa foi com quem? foi com o Stefano eu gostei eu curti bastante eu era a única que não tava ali ainda ter conhecido esse experimento todo date eu fui shipper eu não queria ter ido mas cajidã gostei do Dan bastante na casa aí ele ficou sem posicionamento né você já entendeu como a bola toca e aí você se apaixonou por ele? não não me apaixonei mas eu gostei eu queria ter conhecido ele mais só que ele é assim quietinho no canto dele ele não fala nada se ele acha alguma coisa ele vai achar ali é um perigo é mineiro né come quieto ele é come quieto só tá com tudo né e alguma das meninas que você se relacionou te deu uma balançada? eu curti a Duda e a Nina lá da casa solar mas elas estavam do outro lado então não tinha como pular o muro e foi isso é a Brenda ou não? ah é a Brenda? foi mal perdão é amiga que que é isso não acabou ficou aqui olha a minha cabeça você vai mandar pro date pra dentro você vai mandar pro date pra Brenda a Brenda entrou depois mas meu date com ela foi muito marcante eu apostei todas as minhas fichas ali nela só que eu acho que ela não aproveitou muito isso quando ela veio pra minha casa ela chegou de um jeito que eu decepcionei um pouco achei que faltou um pouco de humildade e respeito não vou julgá-la também por esse momento eu não gosto de ficar julgando as pessoas não sabe o que ela tava passando sim não vou julgá-la por um dia que ela for lá na minha casa então mas aí não deu pra gente se conhecer melhor e vim de coração aberto e saí de coração aberto nossa que lindo olha a sessão de hoje foi tiro, porrada e bomba eu fiquei perdida com tanta coisa eu falei gente não é possível eu tô passada eu amei esse pervo no grau gente que é indescritível quero falar pra vocês que se joguem mesmo aproveitem coma bastante coma camisinha se posicione mais tá tudo certo gente foi uma sessão incrível de muito fervo tiro, porrada e bomba eu tô chocada e se vocês gostaram desse vídeo deixe seu like tá se inscreva no canal humor multishow pra não perder nenhum jojô terapeita tá amores beijo com muito carinho pra vocês porque esse túnel do amor tá papado e gritaria beijo perfeita obrigada